Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Cristo, esse é o nosso tema de hoje e nós vamos contar a história dessa música. Certa feita, eu, Luiz Carlos e outros componentes do Grupo Castelã, nós dialogávamos sobre o porquê de algumas religiões e muitos cristãos ainda necessitarem ver Jesus pregado na cruz, vertendo sangue para tudo quanto é lado, pés e mãos cravejados por grandes pregos, uma coroa de espinhos sobre a cabeça, um sofrimento total. Por que isso? Eu lembro até que o Luiz Carlos chegou a dizer que em conversa com alguns irmãos católicos, ele soube que a própria igreja estudava a possibilidade de tirar Jesus da cruz. Não sabemos mesmo se isso é verdade, mas seria muito interessante se eles fizessem isso, mudassem um pouco a mente das pessoas em relação a isso. E nós achamos a ideia muito boa e até falamos sobre compor uma música, sobre o tema, para falar o que nós espíritas pensávamos disso e o que Jesus era para nós. E em certos momentos da vida nós questionamos o porquê da maioria de nós ainda cristãos ainda sentimos a necessidade de ver Jesus sofrendo daquele jeito. Onde se chega tem isso? Onde se chega você vê Jesus pregado na cruz para os cristãos? Com exceção da Umbanda, né? Os nossos irmãos Umbandistas têm uma imagem de Jesus, ele de braços abertos para receber todo mundo, eu acho aquilo uma maravilha. Não tem Jesus sofrendo na Umbanda. E eu acho isso muito bonito, porque eles são cristãos. E eu penso que o porquê disso, ainda nos dias atuais, nós nos comprazermos em ver a imagem de Jesus daquele jeito, é ainda porque nós não conseguimos nos perdoar por aquele ato praticado há pouco mais de dois mil anos. É sim, nós somos reencarnacionistas. Temos a certeza que se nós não estávamos lá rindo, assistindo, podíamos ser os próprios protagonistas de fazer aquilo com Jesus. Se analisarmos de maneira imparcial, nós vamos verificar que, de certa maneira, aquele ato praticado contra Jesus deve estar no nosso subconsciente. E como auto-perdoar-se é muito difícil, nós continuamos nos auto-punindo e relembrando aquela barbaridade feita contra o Mestre Jesus. Ou seja, nós preferimos dar valor àquilo que fizemos de mal para Jesus e esquecemos dos grandes ensinamentos e exemplos que Jesus deixou para nós. Será que isso é o que Jesus deseja de nós? Será que Ele quer que nós cultuemos a sua morte? Ou será que Ele quer que nós coloquemos em prática os seus ensinamentos e cultuemos a sua vida? Jesus está vivo. Jesus é o tempo todo vivo. Então, meus amigos, nós pensamos que já passou da hora de nós tirarmos Jesus da cruz e colocarmos definitivamente em nossos corações. O lugar de Jesus é nos nossos corações. Até o ponto de nós chegarmos como Paulo chegou, não sou eu mais que vive, é Jesus que vive em mim. Esse é o símbolo de colocarmos Jesus em nossos corações. E nós precisamos relembrar de Jesus pelo bem que Ele fez para nós, não pela maldade que nós fizemos a Ele. Pois bem, passados alguns meses, digamos assim, o Luís Carlos apresentou-nos a música Cristo. Essa música Cristo que retratava o que Jesus fez para nós. e, ao mesmo tempo, nós pedíamos perdão por ainda continuarmos pregando Jesus na cruz. E é essa música que eu vou cantar para vocês agora aqui, nesse momento. A música Cristo, composição do Luís Carlos com a espiritualidade. A música Cristo que retratava o que Jesus fez para nós. A música Cristo que retratava o que Jesus fez para nós. Cristo, hoje és nosso caminho, o exemplo mais puro, nosso porto seguro. Cristo, exaltaste o perdão, ensinando o amor e os motivos da dor. Cristo, que afastou o temor, nos mostrando um Pai, todo feito de amor. Cristo, que nos fez ver a luz, perdoai-se até hoje, te pregamos na cruz. Cristo, que ensinou a verdade, com palavras tão simples, de ternura e humildade. Cristo, consolaste os aflitos, lhes curando as feridas, iluminando as vidas. Cristo, que afastou o temor, nos mostrando um Pai, nos mostrando um Pai, todo feito de amor. Cristo, que nos fez ver a luz, perdoai-se até hoje, te pregamos na cruz. Cristo, nos tiraste das noites, foste o mensageiro, do mais certo roteiro. Cristo, nos deixaste a estrada, nos ajude a seguir, sempre as Tuas pegadas. Cristo, que afastou o temor, nos mostrando um Pai, todo feito de amor. Cristo, que nos fez ver a luz, perdoai-se até hoje, te pregamos na cruz. Cristo, que nos fez ver a luz, perdoai-se até hoje, Mestre, ainda continuamos te pregando na cruz, porque sabemos que o Teu lugar é nos nossos corações. muito bem, o Luiz Carlos recebeu essa música da espiritualidade, pela mediunidade de intuição, como acontece muito com ele, se coloca à disposição, com o violão na mão, com a caneta, e faz a letra e a música, sempre ao mesmo tempo, inspirado e intuído, pelos seus companheiros espirituais. e nós tivemos a felicidade também de gravar essa música, que ela faz parte do CD Semente da Verdade, do Grupo Castelar. Espero que vocês tenham gostado dessa música Cristo, composição do nosso irmão Luiz Carlos. Um grande abraço a todos vocês e paz e alegria em todos os corações. Música 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 Música